Que eu puder vender, eu vou estar pronto para poder vender sem ter vergonha nenhuma e tal. Ou até mesmo aqui na internet, até mesmo aqui através desse canal. Hoje eu já estou preparado para me lançar qualquer produto que seja viável para vocês. Então esse dia foi o dia D, foi o dia chave para me dar aquela virada. E aí galera, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo Pucá, São Luiz do Maranhão, Nordeste Brasil. Esse vídeo aqui, com esse tema, é o dia que eu me tornei um vendedor. É um vídeo no formato meio live galera, um vídeo meio tranquilo. Eu vou falar um pouquinho para vocês, contar essa história para vocês. Mas antes eu queria pedir para você, que você que está chegando agora no canal, não é inscrito no canal, se inscrever-se aqui no canal, é de graça, não paga nada. É só clicar aqui em inscrever-se. Já deixar o seu like no vídeo para fortalecer esse vídeo, para que o YouTube passe essa história à frente para outras pessoas também. Leve esse vídeo a outras pessoas também, que gostariam de conhecer essa história que eu vou contar para vocês hoje aqui. Beleza? Galera, essa semana era como eu estava postando os vídeos sobre os bairros, daqui da capital São Luiz, os vídeos que eu estou gravando todo final de semana. Mas, infelizmente, ainda estou muito gripado. Peguei uma gripe aí de quinta para sexta. E aí, hoje é segunda-feira. Agora que minha voz está voltando normalmente, voltando ao normal e tal. Então, eu não gravei vídeo esse final de semana. Mas, no outro final de semana, eu estando aqui em São Luiz, eu já vou gravar novos bairros. Beleza, galera? Então, galera que está aguardando o vídeo dos bairros aí, não se preocupe não que eu vou continuar a fazer. Tá certo? Então, por que, galera? Por que que eu me tornei um vendedor? Como é que foi essa história? Eu vou contar para vocês agora. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Na minha infância e adolescência e tal. E é uma questão de gênio mesmo, né? Mas, como todo gênio, você pode ir desbloqueando isso, né? Ao longo dos anos, né? Conforme você vai amadurecendo e tudo. E conforme também as pessoas que você vai se relacionando, né? A maturidade que você vai atingindo e tal. Bem, eu cheguei na fase adulta, ainda com alguns bloqueios, né? Sobre essa questão de timidez. Para quem não sabe, não me acompanha há muito tempo, mas eu já fui gago, né? Já fui gago e tal. Então, não falava com essa frequência, eu gaguejava muito e tudo. Isso tinha a ver com timidez também, com certeza. E chegou um período em que eu comecei a estudar, comecei a me relacionar com outras pessoas, comecei a entender, né? Que de fato a timidez, né? Ela é um problema que te impede de avançar em várias áreas da vida, né? E principalmente na área financeira, né? Na área que a gente... Todos nós precisamos lutar, né? Para poder sustentar nossas famílias e tal. Realizar os nossos planos e tudo. Então, chegou o momento da minha fase adulta que eu pensei, pô, eu vou continuar com timidez? Não. Eu sempre quis falar, levar uma mensagem para as outras pessoas, sempre quis ajudar de alguma forma as outras pessoas e tal. Então, eu sendo tímido, eu não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum, né? E assim, pessoal, quando eu comecei a estudar alguns mentores, mentores são pessoas influentes que estão na internet hoje, né? E eu sempre dou a dica aqui para que vocês procurem os seus mentores, né? Comece a acompanhar pessoas que realmente passam um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que te ajude, né? Sobre essa questão de timidez, sobre essa questão de vencer o medo, sobre essa questão de você ter que vender, né? Afinal de contas, todos nós somos vendedores. Ou a gente vende serviço, ou acesso, ou produto, né? Então, tem algumas pessoas que eu sigo, né? Mais para frente eu vou falar para vocês de outros vídeos, não é um vídeo para falar de mentores agora. Mas eu vou contar essa história para vocês, né? Por que que eu me tornei um vendedor? Como foi que eu me tornei um vendedor? Certo? Certo dia... Certo dia eu tive uma ideia, né? Eu pensei assim, um pouco... Preciso vender algum produto. Aquela história... Eu trabalho de motorista, né? Mas eu sempre pensei em diversificar, né? Ter outras fontes de renda e tal. Eu pensei, pô, eu tenho que vender algum produto. Agora o quê? Aí eu fiquei, pô, tem que ser um produto em que eu adquira ele no meu meio de trabalho, né? Aliás, exercendo a minha atividade de motorista, né? Aí eu pensei, bom, nas rotas em que eu passo, eu sempre vejo isso. E se eu pego isso e trago para cá, eu consigo vender lá. Então eu pensei num produto chamado carvão vegetal, né? Ou seja, sempre que eu viajava para Imperatriz, eu mapeei, né? Para Imperatriz, a região de Presidente Dutra, São Domingos do Maranhão, Barreirinhas, então criei uma rota, né? Aqui no Maranhão, onde, pô, nesses pontos vende carvão. Então, onde eu passar eu compro e trago, né? E vou tentar vender esse produto. E aí, galera? Beleza, eu comecei a fazer isso e comecei a estocar, né? Peguei e distribuí tudo em sacos menores, né? Comprei embalagens e tal. E pensei, pô, vou botar, começar a vender esse produto aqui em casa. Coloquei uma plaquinha de anúncio, né? De venda. E aí, beleza, eu fiquei esperando vender. Só que eu não fiz nada a princípio, né? Só que depois eu pensei, tipo, eu vou criar um Instagram para poder vender, né? E aí criei o Instagram e tal. Só que aí eu pensei assim, poxa, eu não tenho como vender esse produto com muita frequência. E se bombar? Aí começou a vir a história do medo, né? E se bombar? Como é que vai ser e tal? Ou seja, eu já estava com medo de vender o produto antes mesmo de começar, né? Aí eu pensei, eu digo, não, mas eu tenho que fazer essa experiência, né? Beleza, eu criei o Instagram e tal. E aí comecei a vender os pacotinhos pequenos aqui em casa, né? E começou a vender aos pouquinhos. Algumas vendas pelo Instagram, outras vendas aqui na porta mesmo, né? O pessoal chegava e batia. Outras vendas para alguns conhecidos, alguns amigos e tal. Mas, assim, tudo em proporção muito pequena, né? E estava dando certinho, estava dando e tal. Só que chegou um ponto que eu pensei, eu digo, poxa, mas isso aqui tem que virar um negócio mesmo. E tal. Aí eu pensei, depois comecei a estocar mais, né? Comecei a estocar mais. E aí deu aquela parada, né? Não começou a vender mais. Mas, certo dia, né? Encontrei um amigo meu, né? Aqui no depósito de bebida aqui, que a gente sempre compra bebida lá e tal. E ele estava querendo comprar um cavão lá. De saco pequeno. Ele estava começando um negócio. Ia iniciar um negócio. E aí ele ia comprar um pacote de cavão do piquinho. E achou caro. E eu falei, peraí, que lá em casa eu tenho. Aí eu fui, levei ele até aqui. Ele gostou. Vendi pra ele. E aí, a partir daí, ele começou a comprar mais. O negócio dele começou a dar certo. E eu comecei a vender pra ele sacos daqueles maiores, né? Saco de 20 quilos e tal. E assim, pessoal. Eu comecei a fornecer, fornecer, fornecer. E não dei conta mais. Só que antes disso. Antes de chegar nesse patamar. Eu tive que desbloquear isso. Desbloquear isso. E como foi que eu desbloqueei? Eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que eu fiz aqui. Certo? Pra me poder desbloquear esse medo que eu tinha de vender. Eu tomei uma decisão de um dia pegar esses saquinhos pequenos. E vender na porta de uma grande empresa. No grupo frigorífico, né? Que tem aqui. No Maranhão. E pra ver. Pra mim. Não era com o intuito de vender o produto. Mas sim de acabar com a timidez que eu tinha, né? De oferecer um produto. De me expor pras pessoas como um vendedor. Então, eu tomei essa decisão. E disse assim, hoje eu vou cair em campo e vou vender esse produto. Não pelo produto. Não pelo retorno. Mas pra acabar com a minha timidez. De falar com pessoas. De oferecer um produto pra alguém. De me expor pras outras pessoas em público, né? De mostrar que eu to vendendo alguma coisa. Porque infelizmente aqui no Brasil existe um preconceito contra vendedores. Que é uma grande besteira. Que hoje eu entendo que quem vende é quem consegue faturar mais, né? Quem consegue lucrar mais. Beleza, galera? Então, vocês vão assistir alguns vídeos que eu fiz na época, né? Que eu desbloqueei a questão de vender. E me tornei um vendedor nato agora. Como todo mundo é vendedor nato. Mas agora eu to oficializado vendedor. Certo? E hoje eu não tenho mais vergonha de oferecer nenhum produto pra ninguém, né? Ou de conversar com alguém. Ou de gravar esse vídeo aqui, por exemplo. Não me preocupe que as pessoas vão achar. Se achou ruim. Se achou... Se não gostou. Se o áudio não saiu bom. Quer dizer, eu desbloqueei isso totalmente nesse dia em que eu gravei esses vídeos que eu vou deixar pra vocês agora. Beleza? Eu vou soltar os vídeos aí. E aí depois dos vídeos eu volto aqui com vocês. Beleza? Fica um vídeo aí. E aí, galera da Rodaix. Tudo bem com vocês? Luiz Eduardo Porcar. Tá, né? Os domingão. Hoje dia 14 de fevereiro. Era pra ser domingo de carnaval, né? Mas aí não teve carnaval esse ano, né? Aqui no Maranhão. Mas a galera continua fazendo em casa, né? Não tem jeito. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou dar continuidade aqui a mais uma fase aqui do meu projeto Renda Extra, né? A galera que acompanha o canal aí sabe, né? E hoje eu vou fazer uma venda de carvão. Ó. Tá aqui, ó. Vou vender, fazer uma venda de carvão no carrinho de mão. Lá próximo a uma grande vendedora de carne que tem aqui, próximo aqui a minha casa, aqui em São Luís. E a gente vai ver se a gente consegue vender esses oito sacos de carvão que eu vou levar. E o tempo que a gente vai levar pra vender. Beleza? Projetinho Renda Extra, né? Como eu falei pra vocês, que a gente tem que procurar vender alguma coisa, galera. Ou produto ou serviço. Certo? Então, vamos que vamos. Vamos ver o que é que vai dar. E aí, galera da rodagem. Estamos aqui, ó. Aqui na porta da Fribal, né? Esperando aqui a nossa primeira venda aqui do carvão. Beleza? Cheguei cedo, né? Já é quase nove horas. E aí eu fiquei com vergonha, né? De vender o carvão. Aqui na porta da Fribal. Não vergonha de vender o carvão em si. Mas aqui na porta, né? Eu tava ali um pouquinho afastado, mas aí os meninos ali do Nelson Baterias pediu pra mim aí. Pediu pra menina, né? Pra eu ficar aqui na porta mesmo aqui da loja, né? E aí ela deixou. Vai ficar melhor. Bora ver se a gente consegue vender, né? Fazer a nossa primeira venda, beleza? Não é vergonha de vender o carvão, não. Isso aí... Eu não tenho mais vergonha de vender nada, graças a Deus. Quando você perde a vergonha de alguma coisa, meu amigo. Não tem mais limite pra você. Beleza, galera da rodagem? Então vamos lá, né? Projetinho rendaísta, né? Vamos ver se a gente faz a nossa primeira venda. Vamos ver até que horas. Hoje eu acho que fecha meio-dia aqui, mais ou menos. Beleza? Valeu. Tudo bom. Agora já eu volto. Pois tá aí, galera. São esses vídeos, né? Esses vídeos pequenos, né? Pra vocês verem aí. Isso foi em janeiro, né? Que eu fiz esses vídeos. Foi o dia que eu consegui desbloquear, né? De vez a minha vergonha que eu tinha, né? De me expor, de vender alguma coisa em público. Teve um conhecido que passou e ficou olhando. Diz assim, eu não acredito que esse cara tá vendendo carvão na porta da Fribal. Não acredito, não. Esse cara aí com um pouco de andar de corola. Tipo assim, eu não acreditava, entendeu? Mas eu tava ali muito bem. Tava tranquilo. Consegui vender alguns sacos de carvão. Mas o objetivo não era esse, né? O objetivo era desbloquear totalmente. E a partir daí eu comecei a vender, né? Em grande quantidade pra esse colega meu que abriu o churrasquinho. Beleza? Que eu adiantei um pouco a história, né? E a partir daí eu comecei a vender, vender, vender. E não dei conta mais. Não dei conta mais até porque... Muita gente sabe, né? Que eu tô em processo já de mudança, né? De trabalho e tal. Logo logo vocês vão saber. E aí eu não tive mais como fornecer o carvão pro amigo meu. Mas pra mim foi uma experiência maravilhosa. Ter me tornado um vendedor. E hoje eu tô preparado, né? Pra se pintar algum outro produto que eu puder vender, né? Eu vou tá pronto pra poder vender sem ter vergonha nenhuma e tal. Ou até mesmo aqui na internet, né? Até mesmo aqui através desse canal. Hoje eu já tô preparado, né? Pra me lançar qualquer produto, né? Que seja viável pra vocês. Então foi esse dia, foi o dia D, né? Foi o dia chave pra me dar aquela virada de chave mesmo na minha vida. E disse assim, não, hoje... Hoje realmente eu tô fazendo algo de bom pra mim e pros outros. Né? Porque eu me desbloqueando, eu vou também passar essa mensagem pra outras pessoas. E fazer com que outras pessoas também que tenham vergonha, que sejam tímidos, né? Que às vezes até tem um produto, que às vezes até tem... Tem vontade, né? De vender alguma coisa, mas que tem vergonha. Mas que... Não, o que os outros vão pensar. Não, mas aqui em casa não. Fica com esses bloqueios bobos, né? Que impede a pessoa, né? De prosperar e tal. Então esse vídeo é pra isso. É um vídeo de reflexão, né? É um vídeo através de um exemplo meu, né? Que eu quero passar pra vocês, né? Que é bobagem a gente ficar com vergonha. A gente ficar tímido. A gente não querer expor algo pensando numa opinião alheia do que os outros vão falar e tal. Porque isso só vai prejudicar nós mesmos, a nossa família, né? A gente tem que tirar isso da mente e imaginar que se a gente fornecer um produto, um serviço, um acesso pra alguém, aquela outra pessoa vai ser beneficiada, né? E a nossa mensagem vai chegar lá, aquele produto vai fazer bem pra aquela pessoa, aquela pessoa vai usufruir daquilo. A gente vai ganhar, a pessoa vai ganhar, né? Então todo mundo sai ganhando nisso. Beleza, galera? Então tá aí o vídeo, né? Eu não quis, não queria deixar vocês sem vídeo, já tô bem melhor da garganta. Com o final de semana eu não gravei, mas eu vou soltar esse vídeo hoje pra vocês. É um vídeo muito importante, né? Pra galera que tem vontade de vender alguma coisa, tem vontade de expor alguma coisa, um produto, um serviço. Quer meter a cara mesmo, mas tem vergonha. Não sejam tímidos, galera. Não sejam tímidos, não. Pois é, vocês têm que partir pra cima mesmo. Partir pra cima, não interessa o que as pessoas vão pensar. Você que sabe a sua necessidade. Beleza? Então fica a dica aí. Espero que todos fiquem com Deus, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo, galera que nos acompanha aí. Deixa o like no vídeo, é muito importante pra gente. Beleza? Compartilha essa mensagem também com outras pessoas que gostariam de também receber, né? Esse impulso, né? Através desse vídeo, né? Dessa história que eu tô contando pra vocês. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também nos seus grupos de Facebook. Facebook, WhatsApp e tal. Beleza? E fiquem todos com Deus. É um grande prazer estar aqui falando pra vocês. Tô me curando da gripe, tô quase bom. Valeu. Um abraço. E tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Um abraço.